Música Enem 2016, uma questão de bioquímica, carboidratos. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima. Nós temos aí um esquema onde o milho é colocado em um recipiente para que ocorra a reação de hidrólise. Depois da reação de hidrólise, é adicionado leveduras para que ocorra a reação de fermentação. E nessa reação de fermentação vai ser liberado CO2, etanol e água. Continuando a leitura, a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Aí nós temos cinco itens para analisar. Antes da gente analisar os itens, primeiro eu preparei aqui para você um resumo. O que é que nós temos no milho? Primeiro o milho vai ser macerado. Macerado para quê? Não adianta colocar os grãos de milho inteiros aqui para sofrer hidrólise. Esse milho tem que ser macerado, pulverizado. Para quê? Para que aumente a superfície de contato desse milho com a água e aí sim favoreça a reação de hidrólise. Nós sabemos lá na cinética química que quanto maior a temperatura, desculpa, quanto maior a superfície de contato, já que você pulveriza o milho, aumenta a superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Então esse milho é colocado macerado, já na forma de pó, um pó bem fino para que favoreça a reação de hidrólise. Depois da hidrólise, onde o amido vai ser transformado em glicose, e aí eu preparei, o que é o amido? O amido é um polissacarídeo, é um polímero de glicose. Nós temos aqui N moléculas de glicose, isso é uma macromolécula, uma molécula gigante. Nós temos aqui essa unidade se repetindo N vezes. Nós temos aqui moléculas de glicose formando o polissacarídeo, que é o amido. Essas ligações entre uma molécula de glicose e a outra, que tem aqui um átomo de oxigênio, são as chamadas ligações glicosídicas. Então na hidrólise, essas ligações glicosídicas vão ser quebradas. Cada ligação dessa vai ser rompida. Se a hidrólise quebra essas ligações glicosídicas, ela vai separar as moléculas de glicose. Então ela vai transformar o amido, que é um polissacarídeo, em um monossacarídeo, que são as moléculas de glicose. Eu coloquei aqui a primeira etapa, que é a etapa de hidrólise. Quebra das ligações glicosídicas que existem entre as moléculas de glicose presentes no amido. Então o amido pode ser representado por C6H10O5N, então as moléculas de glicose se repetem N vezes. Nós vamos ter a reação com N moléculas de água, é uma quebra das ligações glicosídicas provocadas pela água, daí o nome hidrólise, e aí nós teremos a formação de N moléculas de glicose. Um polissacarídeo formando N moléculas de um monossacarídeo, que é a glicose. Então essa é a primeira etapa, que é a etapa de hidrólise. Depois dessa primeira etapa, que eu vou deixar aqui bem claro, que essa etapa é a etapa de hidrólise, nós teremos a segunda etapa, que é a etapa de fermentação. Ficou claro ali, que depois que ocorre a hidrólise, na fermentação há o acréscimo das leveduras. Para quê? Para que elas promovam a fermentação da glicose. É a partir da fermentação da glicose, onde a glicose vai ser formada, para cada molécula de glicose, nós teremos a formação de duas moléculas de etanol, que é um álcool, álcool etílico, duas moléculas de gás carbônico, que vai formar gases. E há a produção de dois ATP, ou seja, liberação de energia. É essa energia que é liberada nessa reação de fermentação, que essas bactérias, né, essas leveduras vão utilizar para o seu processo vital. Então, com base nisso, vamos dar uma olhada nos itens. Item A, a glicose, ele está fazendo perguntas sobre qual dessas etapas. A hidrólise, que é a etapa 1, ou a fermentação, que é a etapa 2? Ele diz isso. A etapa de hidrólise, portanto, a primeira etapa. Na produção do etanol, a partir do amido, é importante por quê? Por que a hidrólise é importante? Um, a glicose será convertida em sacarose. Falso, isso não ocorre. O amido será convertido em glicose. Um polissacarídeo será transformado no monossacarídeo. Item A, falso. As enzimas dessa planta sejam ativadas. Essas leveduras são essas enzimas. Só que nesse ambiente anaeróbico aí, elas já estão ativadas. Nas condições ambientes, elas já estão ativadas. Elas serão acrescentadas ao processo e vão fazer a reação acontecer. Ok? Então, não é que as enzimas precisarão ser ativadas para depois elas atuarem nesse processo fermentativo. Tá? Falso. E o processo de fermentação não está na etapa 1, mas sim na etapa 2, que é a etapa de fermentação. O item B, falso. A maceração favorece a solubilização em água. É verdade, sim, que esse milho é macerado para que a hidrólise seja efetiva. Agora, essa maceração é a etapa anterior à hidrólise. Você coloca esse milho na forma de pó para que aumente a superfície de contato e aumente a velocidade da reação. Da reação de hidrólise. Então, não é a etapa de hidrólise em cc. Seria uma etapa anterior à hidrólise. Por isso que o item C está errado. Item D. O amido, essa hidrólise ocorre para que o amido seja transformado em substâncias utilizáveis pela levedura. Quais são as substâncias que vão ser utilizadas pela levedura? A glicose. Então, o amido na etapa de hidrólise vai ser convertido em glicose. É essa glicose que será utilizada pela levedura para produzir etanol, CO2 e energia que vai ser utilizada em seus processos vitais. Então, sem dúvida, nessa prova que eu estou usando como referência, a prova amarela, o item correto é o item D de dado. Por que o item S está falso? Porque essa é outra diferença aqui das nossas resoluções. A gente analisa cada item que tenha sentido, mostrando por que os demais itens também são falsos. E a gente sempre faz um resumo esquemático, não apenas preocupado em resolver a questão, mas fazer uma revisão, no caso aqui de bioquímica, sobre os carboidratos, os polissacarídeos, o amido, o monossacarídeo, a glicose. item E, os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Não tem nada a ver. A hidrólise é importante para que os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Realmente, não tem nada a ver. O item E. Então, questão de bioquímica, carboidratos, marcamos o item D de dado. O item E. 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 O item E.